Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica do MMA Premium e estamos com mais um Pergunta Premium. O convidado de hoje é o Thiago Souza. Oi, Thiago, tudo bem? Bom dia, Jéssica, tudo bem? Como é que tá? Tô bem também. Então vamos lá, é um jogo rápido e vamos contarmos com a tua participação. Dieta ou burp? Dieta. Praia ou campo? Praia. Ronda Rousey ou Amanda Nunes? Amanda Nunes. Sempre, a brasileira. Boxe ou Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. Anderson ou Fedor? Anderson. Anderson. MMA ou vale tudo? Pela profissionalização do esporte ou MMA? Tá bem. Doce ou salgado? Doce ou salgado? Doce. Tiago Souza ou Pedro Finger? Tiago Souza. Ou desculpa, vou na escola. É isso, Tiago, muito obrigado pela participação.